Obrigado de coração a todos vocês que estão aqui, obrigado mesmo de verdade, sabia que tinha alguma coisa de errado, se eu fizer silêncio aqui você só fica vizinho. Vizinho está numa noite de amor, se eu fizer silêncio ó, a moça tá berrando aqui rapaz, noites de placer, noites de placer. Eles brigaram hoje, meu vizinho brigou o dia inteiro, quebraram o pau, uma gritaria sem fim, e agora eles estão nesse negócio aí cara. Eu acho que não vai dar para vocês ouvirem não. Ai meu pai, cara passou a frio cara, eu estou numa live. Eu estou numa live, o cara está feio. O cara... Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Eu não quero mais de cima. Não tenho culpa de nada. Tá certo. Eles brigaram o dia inteiro. Agora está desse jeito aí. Ai meu Deus. Eu mereço. Perdão gente, hoje é o dia. Hoje não vai dar. Não sei se dá para ouvir cara. Não sei se dá para ouvir. Não sei se vocês estão ouvindo cara. A mulher está gemendo alto. Está batendo a cama. Ai meu Deus do céu. Será que isso já aconteceu? Mano aqui, sério. Estou suando frio. Estou suando aqui cara. Sério. Meu Deus, vou ter que fechar a janela. Eu acho que vou fechar a janela. Mas... Ô meu pai. Ai meu Deus do céu. O que que eu faço gente? O que que eu faço? Eu não tenho como. Eu não tenho o que fazer. Ai. Por favor. Vocês me perdoem. Me perdoem por isso. Eu não tenho culpa. Ai. Meu Deus. Meu Deus. O cara faz 10 minutos mais de 10 minutos que está. Nicarão 11 e meia da noite. Ô meu pai. Deixa eu seguir. O assunto é tão sério, o assunto é tão sério, eu não sei, tô totalmente desconcertado aqui. Eu só espero que não esteja ainda aí no microfone, eu vou ficar falando em cima. Olha isso, cara, olha isso, meu irmão, não é possível. Ai, meu Deus, gente, me perdoem, me perdoem, me perdoem mesmo, tá? Eu não sei o que eu faço aqui, eu espero que vocês não estejam ouvindo isso, espero de coração que vocês não estejam ouvindo isso, porque é muito constrangedor. Imagina se o cara souber, né, o cara falar, a gente tá aqui, nós estamos nos amando, o rapaz tá falando de política super sério lá e tá ouvindo você gemer loucamente, que a mulher ela quer gemer, rapaz. Até ela tá no direito dela, tadinha, nós estamos na pandemia. Pessoal, vamos começar a falar sério, acho que agora deu certo deles terminarem ali. Vamos entrar aqui no motivo de eu ter aberto essa live e no motivo de todos, de a gente ter começado isso daqui. Para também de ficar comentando sobre isso aqui, que aí que eu vou desconcentrar mesmo, vou ter que desligar esse comentário, senão eu não consigo. Ai, meu pai, o que que é isso? O que que é o mundo, cara? Esse mundo é muito maluco. Esse mundo é muito maluco. Ai, meu pai. Ai. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Ai, meu pai.